Olá, eu sou o Carlos Bilegui e este é o programa Papo Furado da Tarde. E hoje nós vamos discutir o tema Emojis. O emoji vai substituir a comunicação tradicional? Para discutir essa questão, nós convidamos o emojólogo formado pela Emoji University, o Mr. Edward Mojik. Temos também a presença da youtuber e instagramer Simone Bernética, também conhecida como Cibernética, e a psicóloga infantil Rita Lina. Tudo bom, Rita? É, tudo ótimo, tudo ótimo. Ô Rita, para começar, você acredita que o emoji vai substituir a comunicação tradicional? Olha, com certeza, tá? Hoje em dia as crianças já estão sendo alfabetizadas em emoji, né? É a chamada emoji-betização infantil, tá? Que é a comunicação primordial simbólica para aqueles que dispensam a comunicação alfanumérica tradicional, tá? Ah, perfeito. Agora, Mr. Edward Mojik, o emoji é a linguagem do futuro? Dá para dizer isso? Com certeza, o emoji é a nova linguagem universal, certo? Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, passando a bola para a blogueira cibernética, você concorda com o Mr. Edward? Poxa, que legal, olha, ela mandou um joinha. Não, não, ela está sendo irônica, tá? O joinha, que antes era legal, agora quer dizer senta aqui no meu dedão. Como é que é? É, o famoso senta e roda, né? Ela mandou um senta e roda para você. Poxa, mas isso é muito grosseiro. Se é assim, então eu vou mandar um soco para ela, ó. Soco na sua cara. Não, não, não. Desculpe, mas soco não é mais soco. Agora soco é tamo junto. Tamo junto? Agora ela está mandando um rostinho de lado chorando. Será que eu peguei pesado? Não, não, querido, esse rostinho chorando é chorando de rir, tá? Ela está rindo da sua cara. Tá, mas eu não estou entendendo mais nada. Ô, produção, vamos para o intervalo que daqui a pouco a gente volta. Poxa, não estou entendendo mais nada?